E aí, rapaziada, chegando na feira do Vila São José, feirinha velha de guerra, lotada, hein? Só de ver daqui dá pra ver que tá lotado, mano. Tem gente até aqui do outro lado da rua. Primeira vez que eu vejo o pessoal trampando aqui do outro lado. Aí, tem uma galera aqui, ó. Vamos na feirinha ali ver o que tem de bom hoje. Tem uns bonequinhos aqui, ó. Esse aí pode pegar bastante. Bonequinho Lego. Tem uns aqui do Dragon Ball também. Tem uns da oninha. Tem até um do Zelda aqui, ó. Um do Zelda? Ah, não é não. Pensei que fosse o Link, né, na verdade. Mas não é não. Aqui é um pouco de tudo. Tudo misturado aqui, ó. Cabo, ferramenta. Peça. Fonte. Tudo misturado. É, as ferramentas. Fio. Uns brinquedinhos na caixa ainda. Pra criançada, hein? Tem roupa. Ó o All Star aqui. Esse aqui é imitaçãozinha, né, não? Será que é o original, né, não? É imitação do All Star Converse. O aparelhinho de som. O brinquedo ali tem bastante também, ó. Tá lotada a feirinha, galera. Patinete elétrico aqui. Tá lotada, hein? Ó. Disco de fio. Eu comprei, porque eu tenho um ali. Olha só quanta história. Opo, vim, que quanta história, meu Deus do céu. Olha os games aí, ó. É, diz que a gente veio atrás, as raridades. Top Gear Rally, Master System. Olha o telejogo. A madeira dele tá meio zoada, né? Não deixa de ser uma raridade, né? Um Play 2 aqui, ó. PS2, Mega Drive. Tem o Master. Tem uma variedade de itens aqui nessa... Nessa banquinha aqui. Os carrinhos Hot Wheels. A caixinha fechada, né? Ali é do Alemão. Depois eu vou viver com ele enquanto que tá esse... Os itens ali na banca dele. Beleza? E esse controlezinho, tá quanto? Eu quero 70, velho. 70? Não tem um contato de quem comprar uma cadeira... Você viu essa cadeira aí, ó? Ah, cadeira gamer. Tá onde? Tá guardado. Tá guardado? Comprar? Tá quanto? 500. Não tem esse dinheiro, né? Não. Ah, se confessa nesse cara. Mas não tem, pô. Não tem esse dinheiro aí, mano. É nada, não tem não. Aí, ó. Vem fazer esse que compensar. 4, 5, 5, 1, 1, 1, 1. Oi? Beleza. Isso aqui é o que? Ah, é o... Cê do Miguel. Clonezinho. Olha que legal. Bonitinho. Esse dois daqui é original, ó. Mega Drive. 70, 2, né? Dá 35 cada um. Isso. Vai lá. Aí cê não testou não, né? Tá testado. Tá? Funciona? Funciona. Eu tava com Mega Drive, pô. Vem, gente. Ah. Vem aí, pode ver aí. Aí o camarada meu falou, ó. Tô tanto sem o escondimento. Botizinho. O Portal 2, lacrado. De Play 3. O que mais? Um joguinho de futebol. Ó, um lacrado de Wii, ó. Championship Box. Grand Turismo. O 6, o 5. Mafia 2. Tekken 6. Tem mais um lacrado aqui. Esse aqui é de tênis, né? Xbox One FIFA. Ó, bastante coisinha, mano. Fallout, né? Ó, o Resident Evil. É o Operatron Reconcilio. Ó, o Zelda. Legal, hein? Esse Zelda aí. Ele vem em duas mídias? Não. Ó, o seu poder tá aqui, hein? Vou levar. Vou pra você fazer. E o do Super Mario Bros. O Wii, lacrado, ó. Esse portátil funciona? Funciona. Funciona? Isso aqui é legal pra emular... Deixa eu ver se ele liga aqui. Descarregou? Descarregou. Ó, o Play 2. O Play 2. O Play 2. O Play 2. Esse aí que tá lendo? Normal? Ou é o PL? É o meu lá que tá no salão. Ah, é aquele lá? Olha o salão, aquele lá que você foi buscar lá. Ele não quis me vender, agora ele quer vender. Eu achei o vermelhinho. Esse é legal que tá com o modem aqui atrás, ó. E o 64, não trouxe não? O 64 eu vendi. Esse daqui, ele roda jogos de Mega Drive. Top, hein? Branco, bonito. Olha que da hora. O cara acabou de pegar aqui, mano. Ele pagou 80. Tem uns classicão, ó. Golden Axe. Mortal Kombat. Sonic. Olha o Sonic The Red Hog. Olha o meu Sonic rodando aqui. Vou vir aqui no local onde tá menos barulho. Aí, galerinha, ó. Portatinhozinho top. Esse daqui é da Tectoy, ó. Esse daqui roda os joguinhos de Mega Drive. Tem todos os classiquinhos. Só o sonzinho dele que eu achei que tá um pouco zoado. Esse daqui o... Rapaz pegou aqui por 80 reais, galera, ó. Olha que daorinha. Ó, tá fissurando tudo, ó. A telinha dele é bacana, né, ó. Bonito, né? Essa cor branca aqui. Daora. Tamo aqui na feirinha, hein. Vamos seguir na caçadinha. Aqui é a banquinha de game da rapaziada. Tem uns itens meus também aqui aleatórios. Onde o pessoal montou aqui no chão. Seguindo a videozinha aqui. Cuidado aqui, ó, Fiat. 380? E o... E o... O Advance? 400? Olha pra caramba, mano. XL. Tudo funciona, né? Tudo funciona. E já veio alto pra mim. Tem nem como baixar. Ah, tá ligado. Tá bonito. É, falta só a tampinha esse aqui, ó. É, é melhor pra fazer... Tem que tirar o... Tem que tirar a telinha também, que tá arriscada. Olha a carcaça, tá bonito, ó. Tem que trocar a tela, né. Essa telinha superficial aqui, ó. Isso aqui acha aí, facinho na internet. A tampinha também. E o Advance branco. Isso aqui é bonito, hein. Tá com as manchinhas também na tela. Tá bacaninha. Bonita, hein. Aí tem o XL aqui também. Entendente XL. Ó, rapaziada, que eu achei aqui, ó. Xbox. Modelinho arcade. Tá quanto? 600? Beleza. Tem um jogo? Tem um jogo? Tem um jogo? Parece que é desbloqueado. Um HDzinho de 60 GB. É. Tá completinho, ó. Não vende, né. Aí, galera, os brinquedinhos na banca do Luiz. Tem um Buzz Lightyear aqui, com a coloração do traje diferente, né. Roxo. Geralmente é verde. Ó. Fortnite. Lacradinho. Tem mais um aqui do Super Dinossauro. Esse aqui eu não conheço, hein. Esse aqui eu não conheço, não. Esse é um brinquedinho mais recente. Ó, esse que legalzinho, ó. Tem uns carrinhos também, ó. Os carrinhos bacana. Pegou? Esse daqui é da hora, hein. É o R2-D2? É, mas o que é isso aqui, não? A pessoa tem. Fiquei portado, hein. Do cavinho. Acho que ele acende, ó. Tem uma afiação aqui, ó. R2-D2 diferenciado, ó. Uma caçamba aqui do caminhãozinho do Hot Wheels. Você podia mandar depois a foto da sua coleção, pô. Beleza. Olha aquele Hulk ali aqui da... Tá grande, a bichinha. Tá legal esse daqui, né. R$10, galera, ó. Vamos botar em Alagoas. Só que esse pêner aqui tá faltando aqui, ó. Plástico. Esse tá mais bonito. Nossa, esse daqui é legal. Esse tá mais bonito. Não tem muita variedade de itens, não, hein. Esse aqui vale, hein. Que do McDonald's? É. É da época? É da época. Esse daqui é de época que eu tinha isso. Do McDonald's. Ah, esse aqui eu lembro, mano. Ele vinha numa caixinha. Quando eu era pequeno, minha mãe comprava pra mim esse daqui, ó. Vinha com umas balinhas também, se eu não me engano. Esse aqui é antiguinho também, ó. Olha o Mario Translúcido. Que acende. Esse daí tá acendendo? Mario Translúcido. Vamos ver se ele acende. Tá, não. Deve eu tava com uns dois desses que funcionavam. E esse aqui, mano? Com esse personagem aqui de algum desenho. É desses novos da Disney. É novo, né? Tá aí, galera. Banquinha do Luiz. Ó, tem uns carrinhos aqui também. Olha esse aqui que legal, ó. Do relâmpago macunha, ó. Tem três. Tudo na caixinha. Quatro. Tem mais um aqui também, ó. Com a carreta. Então, galera. Vou mostrar pra vocês aqui os itens que eu acabei adquirindo aí na última caçada, tá? Peguei esse jogo aqui, ó. De PS Vita. Gravity Rush. Peguei com o David aí. Do canal DMS Games. Peguei com ele esse joguinho. Top demais. Quem nunca jogou, recomendo. Um ótimo jogo de PS Vita. Peguei esse livro aqui do Guarafor 1. Saiu por 10 reais, tá? Peguei com o Anderson. Esse outro aqui eu já tinha, tá? Aqui é o do Guarafor 2, a história. Então, eu fiquei com os dois. Guarafor 1 e 2 aí. Vai ficar na coleção. Top demais, né? Peguei aqui, galera. Uns carrinhos da coleção Hot Wheels, tá? Tô montando minha coleção de novo. Peguei esses dois aqui, ó. Com o Luiz. Saiu por 15 reais, tá? O Mustang. Esse daqui, ó. Tá faltando só um plastiquinho aqui em cima. Aí ele fez o precinho da hora. Mas, no modo geral, o carrinho tá bem bacana, tá? Esse daqui é o Camaro. Ó, top demais. Tá bem novinho. Esses outros daqui, eu peguei com o Caio, tá? Esses outros carrinhos aqui, eu acabei pegando com o Caio. Esse daqui é o Nissan. Ó, tá bem zerado, hein? Bem novinho. E esse daqui também, ó. Da hora, um Honda. Esse daqui é um Honda CR-X. Modelinho. Legal, tá bem bacana, ó. Tá bem inteirinho. E peguei esse outro aqui, que é o Nissan, né? Ó. Bem bacana também. Tá? Vai ficar aí. Na coleção. Depois eu vou mostrar minha coleção aí pra vocês. Coleçãozinha de Hot Wheels. Tá ficando legal. E peguei esse portátil aqui. Ele é um portátil até bacana. Peguei com o solo. A gente fez uma troca. E eu fui gravar o vídeo e esqueci de carregar. Mas ele tá funcionando. Ó. A bateria dele descarregou. Tá? Mas ele tá funcionando direitinho. Já veio com alguns jogos aqui. Ele roda Mami. Super Nintendo. Ele roda bastante coisa. Tá? Então, esses são os itens aí, galera. Não peguei muita, muita coisa, tá? Mas peguei. Os itens aí legais pra coleção, tá? Bem legal. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Esqueça de deixar aquele like aí. Ajuda bastante. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Até mais. E aí